Fala galera, Dizascope, estamos aqui para mais uma live de leitura, opa, peraí, 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 aí, estamos aqui para mais uma live de leitura, para a gente ler juntos o livro Divinamente, e hoje a gente vai ler a parte 2, Aprendendo a Pensar Como Cristo Pensa. Então, se você está aí com o seu livro, pega ele, papel, caneta, se você não está com o livro, não tem problema, você vai conseguir acompanhar também, se você não estava aqui semana passada também, não tem problema, você vai conseguir acompanhar, mas antes me fala aí, por favor, se você ouve bem, se você vê bem, de onde você está falando, me conta aí, de onde você está falando, para a gente se conhecer bem aí, vamos lá, quem está aí? A Ana Carla, está lá de Socorro, Cintia Helena, lá de Santa Luzia, muito bom, a Marina de Sorocaba, muito bom, Adriana, obrigado, obrigado pelo feedback, muito bom, Volta Redonda, Rio de Janeiro, que xadá, muito bom, muito bom, que especial, vai ser muito legal, lermos juntos a segunda parte do livro, na semana passada nós lemos a parte 1, nós temos a mente de Cristo, e hoje nós vamos ler a parte 2, Aprendendo a Pensar Como Cristo Pensa, essa parte tem alguns capítulos, capítulo 4, como a mente é renovada, capítulo 5, como destruir a mente velha e construir a mente nova, capítulo 6, como cultivar a mente com os pensamentos de Jesus, capítulo 7, esse capítulo aqui é o meu preferido do livro, como vencer os principais inimigos da renovação da mente, e o capítulo 8, bem prático, como guardar a mente dos pensamentos tóxicos, vai ser muito especial, então vamos que vamos, que hoje tem bastante coisa para a gente ler, tem bastante informação, bastante revelação para a gente experimentar transformação. Então, bora lá, está pronto, tudo pronto aí, você está preparado, preparada, vamos para o capítulo 4, como a mente é renovada, o texto que nós vamos usar de base é o mesmo texto que nós estávamos usando no capítulo 3, que é o texto de Romanos 12, nos versos 1 e 2, Romanos 12, versos 1 e 2, portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável, este é o culto racional de vocês e não se amoldem ao padrão deste mundo, não se conformem aos padrões deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E lá no capítulo 3, a gente falou um pouco sobre a conformação, a deformação e a transformação, então nós entendemos que nós nascemos deformados, então há uma deformação pela queda, a nossa mente não é o que foi feita para ser, nós estamos desalinhados, nós estamos de alguma forma separados, nós caímos de Deus em nós, isso deixou graves sequelas na nossa mente, no nosso padrão de pensamento e de sentimento, mas a proposta do Evangelho não é um transplante, é uma transformação, porque a sua matéria-prima, porque a minha matéria-prima importam, importam, porque Deus não descarta, Ele resgata, Ele não transplanta, não joga fora, Ele resgata, Ele redime, então essa é a proposta do Evangelho, mas o texto não para aí em apenas nos apontar para uma transformação, mas vai nos levar além e agora no capítulo 4 nós vamos entender como a mente é renovada, então presta atenção aí, se você está com o seu livro, pega ele para a gente ler juntos, primeira frase do livro diz assim, o saber correto sobre Deus nos dará o sabor correto sobre a vida, o sabor correto sobre a vida é proporcional ao saber correto sobre Deus, vou repetir essa frase, essa frase é muito profunda, o saber correto sobre Deus nos dará o sabor correto sobre a vida, ou seja, uma renovação de entendimento, um saber novo, nos dará a capacidade de experimentar o sabor novo da boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então para que a vida tenha o sabor correto, para que eu possa experimentar, experimentar, então experimentar é saborear, para que eu possa experimentar e saborear o sabor correto da vida, eu preciso do saber correto sobre Deus, uma renovação de entendimento, para que eu possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, então um entendimento renovado renovará nosso sentimento sobre a vida, e nossa capacidade de experimentar a vontade de Deus enquanto boa, agradável e perfeita, Deus quer renovar nosso entendimento nos fazendo pensar como Ele pensa, para renovar nosso sentimento nos fazendo sentir como Ele sente, mas como? Como a gente renova as nossas crenças? Como a gente pode transformar a mente? E aí a gente vai falar um pouco sobre o conceito de neuroplasticidade, que nos mostra que nós não podemos apagar registros, excluir voluntariamente a nossa história, por isso que o caminho do Senhor não é o descarte, não é o transplante, mas a renovação, porque é possível transformar a mente, a nossa trajetória importa para o Senhor, independentemente do que trazemos em nossa bagagem, Deus pode fazer uma coisa nova, portanto eu quero convidar você a olhar para esse livro, como essa possibilidade de mergulhar dentro da sua mente, e ver que Deus é poderoso para fazer uma coisa nova, mesmo usando a matéria-prima velha, ah, isso é lindo, Deus é poderoso para fazer uma coisa nova, mesmo usando a matéria-prima velha. Ao contrário de nós, que sempre preferimos descartar o que está ruim, Ele prefere resgatar o que está perdido. Lá na página 35, eu queria que você, se você puder aí abrir, na página 35, ainda no capítulo 4, o terceiro parágrafo diz assim, não se culpe por olhar para a vida e percebê-la com sentimentos que não são bons, isso é o normal diante de um mundo corrompido, ou diante do mundo corrompido em que vivemos, não somos quem fomos feitos para ser, nem vivemos onde fomos feitos para viver, estranho é sentir-se totalmente confortável, porém, nosso entendimento e nossa sensibilidade são restauradas, não para que a gente ache prazer em tudo, ou ache prazer no mundo, mas para que achemos prazer na vontade de Deus, o que fica bom não é o mundo, o que fica bom é a vontade de Deus. Então, o caminho é, nós estamos em um processo, Deus formou, a queda deformou, Cristo transformou, o mundo propõe uma conformação, o evangelho propõe uma transformação, mas essa transformação não é para achar tudo agradável, tudo bom e tudo perfeito, é para que a vontade de Deus seja boa, agradável e perfeita. A continuação, ainda na página 35, diz, O mundo continuará nos gerando dor e tristeza, isso não é ruim. Jesus chorou algumas vezes, e nos provou que as tristezas podem ser boas. Ele nos mostrou que saúde mental é chorar com o que o faz chorar, e sorrir com o que o faz sorrir. Ah, o evangelho não vai nos impedir de chorar, mas ele vai nos fazer chorar o choro certo, na medida certa, chorar com o que Deus está chorando, e sim, Cristo chora, Cristo chorou. É possível sim, e aí na página 36, entender as coisas como Cristo, e sentir como Ele. É possível ter pensamentos e sentimentos redimidos pelo evangelho. O capítulo 4 é concluído com a seguinte constatação, o evangelho vai nos capacitar para enxergar tudo para a glória de Deus, inclusive as doenças e os transtornos. Também vai nos mostrar que é possível que algumas doenças nos curem. Ah, isso aqui é muito profundo. É possível que algumas doenças nos curem. É possível que alguns espinhos na carne curem o nosso espírito. É possível que transtornos do corpo e da alma possam curar nosso espírito. Deus quer renovar nosso saber para restaurar nosso sabor. Restaurar o saber sobre Ele para restaurar o sabor sobre a vida. O capítulo 4 vai nos falar que, sim, a mente é renovada. E para que ela seja renovada, agora de forma mais prática, nós vamos precisar destruir a mente velha para construir a mente nova. E é isso que o capítulo 5 vai nos dizer. Então, se você está aí com o seu livro, o capítulo 5, lá na página 37, Como Destruir a Mente Velha e Construir a Mente Nova, vai usar como texto base o texto de 2 Coríntios 10, capítulo 4, verso 5. Gente, esse texto aqui é chave. Esse texto aqui vai nos mostrar muito de como as nossas fortalezas mentais, os nossos padrões de pensamento e sentimento são construídas. Para que a gente agora possa sair desse modo padrão, desse modo que a gente funciona a vida inteira, e entrar em um novo jeito de pensar, em uma nova mentalidade, uma nova forma de pensar e de sentir. E o texto diz assim, 2 Coríntios 10, versos 4 e 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruição de fortalezas. Está grifado aqui o destruição de fortalezas. Destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus e levando cativo todo entendimento à obediência de Cristo. As armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para destruição de fortalezas, destruindo conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, levando cativo todo pensamento ou todo entendimento à obediência de Cristo. Diz assim, Nossa mente é o complexo resultado de uma construção. Existem fortalezas que vão sendo construídas, caminhos, circuitos, que vão sendo construídos ao longo de toda a vida, a partir, o ponto de partida é uma programação genética. Essas estradas são construídas a partir da conexão de neurônios, as famosas sinapses mediadas por neurotransmissores a partir de estímulos elétricos. Ou seja, é um fenômeno natural que acontece desde a nossa mais terra infância ou ainda antes do nosso nascimento. Vamos ser sinceros, é uma engenharia divina e muito complexa para que nosso entendimento seja capaz de compreender tudo. E aí como é que dá, como é que se dá esse processo de renovação? Então, eu falo aqui de três verbos que nos ajudam a construir essa mente nova e destruir a mente velha. Os verbos estão aí no capítulo 5, na página 38. Primeiro verbo, crer. Segundo verbo, criar. E o terceiro verbo, crescer. Crer, criar e crescer. Presta atenção aí para você ver como que é esse processo de construção de um cérebro novo. O que sabemos hoje é que as construções cerebrais começam com crenças. Quando depositamos confiança e cremos em algo, de forma voluntária ou involuntária, processos cerebrais começam a acontecer. para transformar aquela ideia em ação. Uma constatação científica é a de que nossas crenças moldam o nosso cérebro. Esse processo não depende essencialmente da vontade, mas definirá do que teremos vontade. Então, a gente crê em algo. E depois que a gente crê em algo, a nossa mente é transformada e conformada para querer aquilo que a gente crê, para desejar aquilo que a gente crê. Grande parte das nossas emoções também virá dessas crenças. Não por acaso falamos tanto sobre crenças centrais ou crenças nucleares, quando estamos falando de mudanças na mente. Trata-se daquelas crenças que vão sendo formadas desde a infância e se solidificam e se fortalecem ao longo da vida. São o nível cognitivo mais profundo, sedimentado, com ideias rígidas e que dão a estrutura para todas as cadeias de pensamento. Gente, como é que a mente é formada? Então, presta atenção nisso aqui. A nossa mente é formada a partir do que a gente crê. E isso não é um fenômeno voluntário. A nossa capacidade de desenvolver crenças centrais ou crenças nucleares que vão sendo construídas ao longo de toda uma vida, essa crença ou essas crenças, elas vão criando. E aí é esse o segundo passo. Então, estamos na página 39. Falamos que tem três verbos aqui nesse processo de construção de um padrão cerebral. Construção cerebral. Primeiro, crer. O que eu creio vai criar algo. Então, o primeiro é crer. O segundo é criar. Este é o segundo princípio a ser entendido. Tudo em que cremos cria algo em nós. Ó, grava isso. Tudo que você crê cria algo. Por isso que a fé sem obras é morta. Ela não é fé. Tudo que você crê cria algo. Tudo que você crê cria algo. Por isso a Bíblia vai nos ensinar que a fé sem obras é morta, porque toda fé verdadeira cria algo em nós. É impossível crer sem criar. A questão é que nem sempre a gente crê no que deve crer. Diante dessas considerações, nosso desafio é acreditar na verdade, pois esta criará caminhos livres, enquanto a mentira construirá labirintos ou fortalezas que nos aprisionam. Por isso nós lemos o texto de Paulo escrevendo aos Coríntios, segunda carta de Paulo aos Coríntios, as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Como Cristo nos ensinou, a verdade nos liberta. E por lógica entendemos que se é a verdade que liberta, é a mentira que escraviza. Então, gente, olha a sequência. O que eu creio vai criar algo. Se eu creio na verdade, a verdade cria um caminho. Porque eu conhecerei a verdade, a verdade libertará. Um caminho livre. Mas se eu creio na mentira, essa mentira cria uma prisão. Essa mentira cria um cárcere. Essa mentira cria um labirinto. Então, como é que eu crio uma mente nova? Eu preciso crer em algo novo. Eu preciso crer. E essa crença tem que ser muito profunda, tem que ser uma crença central, uma crença nuclear. Eu preciso crer diferente. E o terceiro princípio é crescer. Então, crer, criar e crescer. Se é a verdade que liberta, a mentira que escraviza. E tudo que eu creio cria e tudo que eu crio cresce. Gente, é assim que se formam os padrões cerebrais. Não adianta a gente querer hoje que simplesmente suma um monte de coisa que a gente acreditou. Um monte de coisa que a gente foi vendo ao longo de toda a vida e que a gente creu, inclusive, involuntariamente. E que além da gente crer, não parou no crer, porque nada para no crer, o que a gente crer, cria. E aí criou-se uma série de padrões de pensamentos. Criou-se uma série de padrões de sentimentos, de padrões de comportamentos. E cresceu. Página 39. Crer, criar e crescer. Um terceiro princípio importante é que tudo aquilo que o cérebro cria tende a crescer. A partir de uma crença, sinapses começam a acontecer. E quanto mais esses acessos são executados, quanto mais eles são estimulados e transformados em comportamentos, mais neurônios e vasos sanguíneos são trazidos para esses circuitos. A consequência é que tudo que se repete, cresce em estrutura. Como nossos músculos, que quando exercitados, hipertrofiam. Assim, quanto mais nosso cérebro crê, mais vai criar. E quanto mais criar, mais vai crescer. Ah, o problema é que essas mentiras, elas criam fortalezas. No segundo parágrafo aí da página 40, vai dizer, a consequência desse princípio é que desde antes do nosso nascimento nós estamos construindo nosso cérebro. Por isso a gente hoje lida com prisões, com cárceres, com fortalezas mentais. E nós precisamos destruir fortalezas e isso dará muito trabalho. Essas fortalezas citadas por Paulo estão fazendo referência às penitenciárias que os romanos usavam. Você já deve ter ouvido falar da fortaleza Antônia, que Jesus foi levado em Jerusalém na noite da sua prisão. Fica mais simples de compreender esse conceito quando nos lembramos das conhecidas palavras de Jesus aos judeus em João 8, 32. A verdade nos libertará. Por consequência, podemos entender que se é a verdade que liberta, é a mentira que nos aprisiona. Então vamos formular o seguinte raciocínio. Uma mentira ou uma meia-verdade que foi acolhida como crença vai criar conexões e circuitos disfuncionais, crescendo e nos aprisionando em comportamentos e em relacionamentos viciosos ou patológicos. Não é coincidência que a verdade do evangelho vai nos libertar das fortalezas e transformar os labirintos em caminhos e as prisões do pecado em jardins de obediência. Gente, esse princípio aqui é fundamental. O evangelho vem transformar os labirintos e fortalezas em caminhos e em um jardim. Ah, se a mentira cria labirintos, cria cativeiros, cria prisões, cria fortalezas, a verdade vai criar caminhos, circuitos livres, circuitos em que a liberdade impera e das fortalezas nós viveremos agora, nós destruiremos as fortalezas para plantar um jardim. O propósito de Deus para nós é um jardim. É um jardim. Deus quer nos levar das prisões para os caminhos e das fortalezas para o jardim. Ah, que maravilhoso. Como resultado desse entendimento, precisamos olhar. Então, eu estou na página 41 aí, capítulo 5. Então, você que chegou divinamente, capítulo 5, página 41. Como resultado desse entendimento, precisamos olhar com compaixão e graça para a nossa construção cerebral, que será a matéria-prima da transformação de Deus em nós. Cada pensamento rendido a Deus é como um tijolo da matéria-prima que Deus nos deu e estava fora de seu devido lugar, deformada, presa nas fortalezas das construções humanas. Eu vou repetir isso aqui. Como resultado desse entendimento, precisamos olhar com compaixão e graça para a nossa construção cerebral, porque ela será a matéria-prima da transformação de Deus em nós. Cada pensamento, por isso que cada pensamento vai ser levado cativo ao Senhor. Porque cada pensamento é como um tijolinho, que rendido a Cristo, que levado cativo a Cristo, agora vai ser matéria-prima dessa construção. E essa construção que está deformada, cheia de prisões, cheia de cativeiro, vai ser transformada em um lindo caminho. Precisamos zelar por todos os nossos pensamentos, pois eles serão os tijolos que construirão os caminhos que nos levam ao centro do propósito de Deus em nossas vidas. Na prática, desconstruir fortalezas e construir novos caminhos é muito possível. Trata-se de um milagre operado pela graça, ao longo de toda a nossa jornada de redenção em Cristo Jesus, a partir do momento em que cremos na verdade. Levar cativo todo o pensamento a Jesus não é aprisionar o pensamento, mas sim libertá-lo para que ele, preso a Cristo, se torne uma semente. Ah, gente, isso aqui precisa ser entendido. Levar cativo o pensamento não é aprisionar o pensamento, mas sim libertá-lo para que ele, preso a Cristo, gente, liberdade é estar preso a Cristo. Levar cativo o pensamento a Jesus é levá-lo para a liberdade. Para que ele, acolhido como uma verdade, agora os meus pensamentos levados à verdade de Cristo, eles serão uma semente. E essa semente vai plantar um jardim em minha mente. Onde havia uma prisão, haverá um jardim. Ah, gente, eu preciso levar essa mensagem ao seu coração. O Espírito Santo precisa levar essa mensagem ao seu coração. Você pode abrir agora o seu coração. Onde havia uma prisão, haverá um jardim. Onde havia uma fortaleza, haverá um jardim. E qual é a matéria-prima desse jardim? A semente do evangelho, a verdade, entrando nas nossas mentiras, destruindo as fortalezas e levando todo pensamento cativo à obediência de Cristo Jesus. Onde havia uma prisão, nascerá um jardim. Você pode escrever isso aí nos comentários. Onde havia uma prisão, haverá um jardim. Onde havia uma prisão, haverá um jardim. Porque liberdade de verdade é estar preso a Cristo. Portanto, renovar a mente é esse processo de transformação das mentiras em verdade. E das prisões em jardins. A partir da plantação das sementes do evangelho. Aleluia! Assim a gente termina o capítulo 5. Você entendeu? Me fala aí se você entendeu, se está fazendo sentido para você. se você está preparado para onde haviam prisões e fortalezas serem plantados, jardins. Está fazendo sentido aí para você? Se sim, comenta aí, comenta aí. Muito bom, muito bom, muito bom. É isso aí. Onde havia uma prisão, haverá um jardim. Capítulo 6. Vamos lá para o capítulo 6. Como cultivar a mente com os pensamentos de Jesus. Então nós estamos falando de um jardim agora. Como é que a gente cultiva esse jardim? Como é que a gente planta esse jardim? Como é que a gente sai desse modo fortalezas, desse modo prisão e entra no modo jardim? O capítulo 6 é sobre isso. Olha que lindo. A linguagem bélica, ou a linguagem de guerra, que Paulo usa para descrever aos coríntios o complexo processo de renovação de mente, mencionando armas, milícias, destruições ou destruição e fortalezas, que está lá em 2 Coríntios 10, 4 e 5, nos leva de forma muito coerente a enxergar nossa mente como um campo de batalha. Quem não enxerga a mente como um campo de batalha, né? Essa visão é bastante conhecida pelo livro Campo de Batalha da Mente, da Joyce Meyer. Que é um livro fantástico, diga-se de passagem. O que vou defender na sequência não é nenhuma crítica ao livro, nem à autora, que tanto admiro. Meu argumento é que devemos ir além dessa visão. Creio que enxergar a mente apenas, e aí grifa aí o apenas, como um campo de batalhas, pode nos levar a uma relação perigosa, agressiva e, por vezes, automutiladora. Aliás, podemos piorar quadros de ansiedade, angústia, ao nos enxergarmos constantemente em uma batalha. Afinal, quando estamos em luta constante, não desligamos nosso mecanismo de ansiedade e isso pode nos adoecer. Afinal de contas, a ansiedade é justamente essa resposta de luta. Se eu estou constantemente lutando contra a minha mente, lutando contra os meus pensamentos, isso vai me adoecer. Então, é importante guardar a mente das investidas do maligno. Isso é uma necessidade. Mas eu creio que este é apenas o segundo aspecto do mandato cultural de Deus para toda a criação. Desde o princípio, o desejo do pai é mais do que apenas guardar, mas sim cultivar e guardar. Ou seja, o objetivo não se restringe a essa postura defensiva e reativa, mas também diz respeito a uma atitude criativa e reconciliadora de cultivar e guardar. Deus nos deu a responsabilidade de cultivar e guardar o jardim da nossa mente. Gente, vamos ampliar nossa visão sobre a nossa mente. Nós estamos agora plantando um jardim. Voltando ao texto que está norteando, que está nos norteando nesta reflexão, penso que a grande renovação de mente seja justamente esta. Transformar uma prisão perigosa e armada, cheia de fortalezas, em um lindo jardim de intimidade, florido e protegido para a glória de Deus. Eu quero encorajar você a começar hoje a enxergar sua mente como um jardim, que precisa ser tanto cultivado como guardado. Os campos de batalha podem ser lugares secos e sem vida. E este é o nosso ponto de partida. Este é o cenário deformado em que nos encontramos depois da queda. O campo de batalha é de onde a gente parte, mas ele não é o nosso destino final. Deus enviou o semeador e o semeador vem para semear um jardim no meio do deserto e pacificar esse lugar hostil. Das fortalezas para o jardim, das prisões para o jardim. Você lembra que Adão foi tentado pela serpente em um jardim. A criação caiu. E depois das consequências dessa terrível queda, é que o jardim em que vivíamos foi arrancado de nós. O que restou no lugar foi um grande e terrível deserto, onde agora batalhas seriam necessárias para a nossa sobrevivência. Mas por sua graça e misericórdia, Deus, na plenitude dos tempos, enviou seu filho, o segundo Adão, Cristo Jesus, nosso Redentor, para redimir todas as coisas. Nisso vejo como Deus é lindo e glorioso, porque a única obra mais linda e poderosa do que a criação é a redenção. Aos 30 anos de idade, essa idade em que o cérebro agora está maduro, Jesus vai se batizar e esse evento está relatado no Evangelho de João, capítulo 1. Esse momento é mais do que um ritual para servir de exemplo para nós. Ali estão novamente reunidos todos os elementos descritos na criação em Gênesis 1. O Espírito novamente está pairando, batendo asas sobre as águas, na forma de uma pomba. O Pai está declarando com a sua voz, dizendo o verbo que se fez carne, agora não está dizendo haja apenas ou ecoando como haja, mas está encarnado. Como homem, habitando entre nós, Jesus Cristo, porque o batismo de Jesus é o sepultamento da velha criação e a ressurreição da nova. Você já tinha parado para pensar nisso, gente? O cenário do batismo de Jesus e o batismo é o sepultamento, ok? O cenário do batismo de Jesus é o sepultamento da velha criação e a reinauguração do mundo. É Deus recriando todas as coisas. É Deus trazendo novamente o jardim para o deserto. Ah, gente, isso é lindo demais. No batismo de Jesus, nós estamos na página 45, página 45. No batismo de Jesus, Deus estava iniciando a restauração de todas as coisas por meio de Cristo e inaugurando a nova humanidade. Depois de redimir a cena da criação, o próximo ato redentor do segundo Adão de Cristo Jesus, tal qual como o primeiro a enfrentar a tentação. A redenção era tão desejada por Deus que o próprio Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. A mesma serpente do princípio. Você vai lembrar que a cena parece familiar. E é daqui que eu quero voltar ao assunto da transformação dos campos de batalha em jardins, das prisões em jardins. A mesma serpente que apareceu a Adão aparece com os mesmos argumentos, apelando a Jesus. Mas o cenário aqui é diferente. Em vez de um jardim, temos um deserto. Lembre-se que foi o Espírito quem conduziu Jesus até lá. O que nos faz entender que Deus não rejeita o que foi deformado, Deus visita os desertos. Ele resgata para transformar. Jesus vai até o mesmo lugar, pois havia vindo buscar e salvar o que estava perdido. Adão caiu na batalha com a serpente e perdeu o jardim, restando-nos apenas um deserto. A queda de Adão, a queda da primeira humanidade, nos deu um deserto. Mas a obediência de Jesus, Ele desceu ao lugar da nossa queda para transformar o deserto em jardim e esmagar a cabeça da serpente. Agora, Jesus inicia a sua trajetória redentora, resgatando os nossos desertos deformados, cheios de fortalezas, para destruí-las e em seu lugar restaurar o jardim da intimidade. Ah, gente, como Jesus vai fazer isso? Com a semente. Ele veio replantar o jardim nos nossos desertos. A nossa mente se transformou em um deserto seco, deformado, cheio de batalhas e prisões. E nós agora podemos ser transformados para sermos semeados pela semente do Evangelho. Mas essa semente vai ser plantada onde? Qual é a terra onde ela vai ser plantada? Na página 46, está escrito assim, nosso coração, nossa mentalidade adoecida, desértica, ferida e deformada pelo tempo, pela vida e pela morte, essa é a terra. Mas Ele veio redimir nossa mentalidade, veio resgatar nosso coração. Deus poderia nos descartar, mas preferiu nos resgatar. Poderia nos destruir, mas preferiu nos redimir. Vamos voltar à nossa definição de saúde mental. Se a definição a que chegamos é que ter saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente, a implicação disso é que os pensamentos e os sentimentos de Cristo transformarão a nossa mente em um jardim, cheio do fruto do Espírito é intimidade com Deus, a partir da semente do Evangelho. Ou, faz sentido aí, faz sentido que nós temos que partir de um campo de batalha, partir de uma batalha na mente, mas a batalha na mente não é o nosso fim. Deus nos criou para um jardim e Deus quer plantar um jardim no meio do deserto. Ele visita o nosso deserto, por isso o Espírito leva Jesus ao deserto. E aí o capítulo 7, gente, capítulo 7, a gente vai falar desse processo de plantação, o semeador vai plantar uma semente, o semeador vai plantar uma semente do jardim. O semeador Jesus vem plantar a semente do jardim, mas ele encontra vários tipos de terra. E agora o capítulo 7 é sobre isso. O capítulo 7 é como vencer os principais inimigos da renovação da mente. E o texto básico que a gente vai usar é a parábola do semeador. A parábola do semeador conta que o semeador saiu a semear e uma parte da semente caiu à beira do caminho, uma outra parte caiu entre as pedras, uma outra parte caiu entre espinhos e uma outra parte caiu numa terra boa. E aí Jesus explica o que é essa parábola. Então, estamos aí na página 50, no capítulo 7. Nessa parábola, há um semeador intencional. O próprio Cristo lançando a semente no caminho em que foi arado ou no caminho que foi arado e preparado. Porém, algumas sementes, mesmo com todo potencial e qualidade, a semente é perfeita, gente. Algumas sementes, mesmo com todo potencial e qualidade, vão cair em terrenos que não foram tratados. E nesses, mesmo a semente perfeita não prospera, essas terras não tratadas representam os corações deformados e carentes de mudança. Essa transformação do coração é um tratamento que pode muito bem ser representado pelo conceito de arrependimento. Gente, a nossa mente deformada é como essas três terras. É como esses três padrões de terra ou três padrões de mentalidade, três tipos de coração. E esses são os inimigos da renovação da mente. Anota aí. Esses são os inimigos da renovação da mente. Como que a gente muda a mente? Através de um processo chamado arrependimento. Contudo, este pode ser exemplificado como a preparação da terra. Não é apenas um evento espiritual. Se entendemos que estamos em um corpo, estamos falando de mente, mas somos um ser inteiro, não fragmentado, nosso arrependimento também deve ser inteiro. Penso que uma pessoa que não reconhece suas deformidades e distorções na mente e então não se submete em uma rendição completa, espírita, espírito, alma e corpo, não compreendeu o arrependimento de forma plena. Olha o que a gente vai entender. É que existem três padrões de mentalidade que impedem a semente do evangelho de mudar a nossa mente e de nós termos os pensamentos de Cristo. Página 51. O que impede a mente de ser transformada? Vamos entender o que impede uma mente de ser cultivada e transformada em um belo jardim como a mente de Cristo. O cultivo exige esforço humano. Se o jardim não for cultivado, vira mato, não prospera. A semente é maravilhosa, mas para que ela prospere é preciso haver um cultivo. Mesmo em um lindo jardim, se ele não for cultivado, vira um matagal, vira mato e a semente morre. Já se for cultivado e semeado de forma santa, o fruto do Espírito será o resultado. Gálatas 5.22 De pensamentos e sentimentos que foram submetidos a esse processo redentivo do arrependimento. A parábola do semeador nos ensina que a semente da mente de Cristo está disponível e acessível a todos e foi lançada por Jesus por meio da pregação do Evangelho. Porém, nossa capacidade de desfrutar dessa semente vai ser proporcional a nossa capacidade de cultivar. O jardim frutífero que é a mente de Cristo em nós só será possível com o cultivo. Deus, por sua graça, semeou em nós e nossa tarefa agora é cultivar e guardar para que essa semente frutifique em um lindo jardim. Cultivar é uma palavra tão importante que em português é usada na Bíblia com o mesmo sentido da palavra hebraica para cultuar, abade. Esta era a palavra usada para designar trabalho, execução, esforço. Cultivar é trabalhar e também é adorar. Cultivar a mente, então, é ter esse cuidado esforçado com a mente para que ela não se mantenha conformada com o padrão distorcido do mundo em que vivemos. Diante desse entendimento, por vezes e com essa mentalidade responsável, cultivar será um ato de culto e adoração, mas também de submissão a tratamentos medicamentosos e psicoterápicos movidos por um entendimento amplo de cultivo e de responsabilidade com a semente que será e está sendo depositada em nossos corações. Deus está nos chamando a cultivar nossa mente de forma diligente para desfrutarmos da mente de Cristo. A parábola do semeador vai mostrar três padrões de mentalidade. Então, a parábola do semeador vai mostrar três padrões de mentalidade. Vou te dizer, todo mundo vai se encaixar em um. Todo mundo vai se encontrar em um. O primeiro, o primeiro padrão de mentalidade, o primeiro solo, e aí os três, esses são os três principais problemas da renovação da nossa mente e que impedem a gente de pensar como Cristo pensa. O primeiro solo é o que está à beira do caminho. Página 52, diz assim, este era o lugar onde as pessoas passavam e pisavam. Uma espécie de passarela por onde se andava, beira do caminho era uma espécie de passarela por onde se andava enquanto se semeava no caminho. Então, fazia-se uma vala, um pedaço de terra que era arado, preparado para aquela semente ser depositada, mas algumas caíam nessa terra dura. A beira do caminho era uma espécie de passarela, uma espécie de caminho onde as pessoas andavam e pisavam. Era um lugar de alto fluxo de pessoas, onde a terra era batida e extremamente superficial. Eu vou dar um nome para esse tipo de terra. Superficialidade. Gente, quantos de nós nascemos já, somos programados e formados e conformados para um padrão de mente de superficialidade? Esse padrão de mente de superficialidade tem um alto fluxo de pensamentos superficiais, muitas informações, muitos estímulos, mas pouca profundidade. Esse primeiro terreno pode representar ou parece representar muito bem o que acontece no nosso tempo. Um tempo de múltiplas redes sociais, hiperestimulação das mais variadas formas, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, pois estamos hiperconectados a tudo e a todos. Como consequência, sofremos com esse excesso de tecnologias e pouco contato com a natureza. Tudo é problema nosso, mas não podemos fazer quase nada sobre isso. Vivemos dias de muita informação, mas de pouca transformação. De muita ação, mas de pouco coração. O grande perigo desse tipo de mente é que a superficialidade da beira do caminho é o ambiente perfeito para que as aves, representando Satanás, roubem a semente. Ah, gente. As aves representam Satanás. e essa mente superficial é o ambiente perfeito porque a semente não penetra, ela fica na superfície. Satanás vem e rouba aquilo que foi plantado. Dois sintomas desse problema da superficialidade podem ser a desatenção e a distração. Desatenção e distração. O diabo se aproveita da superficialidade para roubar a semente da verdade. Como consequência, o jardim não é plantado e o deserto permanece inalterado, cansado e infrutífero. Engraçado é que, por vezes, o envolvimento e a superficialidade é justamente com as coisas de Deus. Estamos rodeados de sementes por todos os lados, mas podemos estar deixando de aprofundá-las como deveríamos. tomemos cuidado para não sermos roubados pelo diabo mesmo estando tão próximos do caminho. Ah, gente, aqui eu quero fazer um apelo a você. Eu quero encorajar você a olhar e ver se você não tem vivido uma vida superficial. Porque é possível que você esteja muito perto de Jesus. É possível que você esteja muito perto do caminho e tenha muita semente perto de você. Mas essas sementes estejam todas na superfície. satanás está roubando a gente. Satanás nos rouba por causa da superficialidade. No entanto, você vai perceber que uma grande variedade de problemas de saúde, tais como o transtorno de ansiedade, o TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, depressão, as dependências ou os vícios e muitos outros problemas podem fazer com que nossa mente tenha dificuldade de aprofundar a atenção, fazendo com que ela seja dispersa, instável, inquieta, hiperpensante e tantos outros inconvenientes que aumentam o problema da superficialidade. Se em maior ou em menor grau você sofre com algumas dessas condições ou está vivendo de forma superficial, não se culpe nem se apavore, pois nosso ponto de partida é o deserto. O que não podemos fazer é nos conformar com este padrão. Essa constatação apenas reforça nossa responsabilidade de tratar nossa mente, de cultivá-la, de prepará-la para que a semente faça tudo que ela pode fazer. Temos que ser responsáveis. Se necessário for, devemos fazer terapia, tomar medicamentos, mudar hábitos ou realizar qualquer outra intervenção dada por Deus para que a semente possa ser aprofundada. A semente gloriosa do evangelho tem que ser aprofundada. Esse é o primeiro tipo de terra. Fala aí se você entendeu. Primeiro tipo de terra, primeiro padrão de mentalidade, inimigo da renovação de mente, é a superficialidade. Segundo, segundo tipo de solo citado por Jesus é aquele entre as pedras. O grande problema de uma mente entre as pedras, como citada por Jesus, é o crescimento rápido. É o crescimento muito rápido, mas sem fincar raízes. Como consequência da pressa para crescer e da falta de raízes, não há umidade, causa da morte da semente. Se olharmos de relance, aparentemente, o problema que impede a semente que está entre as pedras de prosperar é o sol. o sol vem e seca aquela semente. E o sol está representando as tribulações e perseguições. Mas a grande realidade é que o sol nasce para todos. O grande problema da semente entre as pedras não é o excesso de sol, mas de falta de água. É a falta de raízes, é a falta de nutrição. A queda alterou nossa percepção de tempo e de recompensa. Perdemos o que é eterno, por isso agora temos pressa. Gente, isso aqui é poderoso demais. Perdemos o eterno, por isso temos pressa. Porém, o que é eterno não tem pressa. O que é finito não tem medo da finitude. Ou, o que é finito tem medo da finitude e precisa de resultados rápidos. O que é eterno não tem medo disso. uma consequência desse fato é que nós pela queda nascemos programados para a inconstância. Não obtemos os resultados que esperávamos e a falta de recompensas imediatas nos leva à inconstância. Somos instáveis, oscilamos, desistimos rápido demais e retrocedemos ao estado desértico em que iniciamos. Mas a pressa não está relacionada apenas à inconstância. É um ditado comum afirmarmos que a pressa é inimiga da perfeição. Entretanto, vejo que a pressa é inimiga de muitas outras dádivas do Senhor. A pressa é inimiga da degustação. Quem está com pressa não sente o gosto das coisas que experimenta, não as desfruta. A verdade é que quem sente mais o gosto sente menos desgosto. Quem desfruta mais se frustra menos. eu não sei se você já reparou, mas a gente está vivendo cada vez mais, porém, temos cada vez menos memórias e temos a sensação de que vivemos cada vez menos. Nossos antepassados viviam menos em quantidade, mas viviam com mais intensidade. Construíam mais memórias e viviam uma vida com mais brilho. Havia menos pressa e mais presença. A pressa não é apenas inimiga da perfeição e da degustação. A pressa é inimiga do amor. Você vai lembrar do texto de 1 Coríntios 11 que diz que o amor é paciente. A realidade é que é impossível amar com pressa. Ah, gente. A pressa destrói nossas mentes e nossas pontes. A pressa não tem apenas inimigas. A pressa tem amigas e a melhor amiga da pressa é a depressão. Não é à toa que dentro da palavra depressão vemos a palavra pressa. Eu costumo dizer que o aumentativo de depressa é depressão. Hoje em dia vamos nos sentindo paulatinamente, gradativamente mais pressionados, rebaixados e, em grande parte das vezes, depressivos. Se o primeiro terreno a gente chamou de superficialidade, o segundo terreno a gente pode chamar de pressa. Nasce rápido, mas morre rápido. É inconstante. A pressa também é alimentada pela nossa percepção de atraso. É um sentimento quase unânime deste tempo. Nos sentimos sempre atrasados, sempre para trás em relação às pessoas que chegaram onde gostaríamos de chegar. Porém, esse não é o lugar que Deus deseja para nós. Quantas vezes não achamos que Deus está apressado, que Deus está atrasado, que nós estamos atrasados. Todavia, quando olhamos para as escrituras, não vemos relatos de Deus correndo. Por outro lado, sobram referências nas quais o Senhor chama pessoas para andar com Ele. foi assim com Enoque, com Abraão, foi assim com Jesus, que além de caminhar com seus discípulos, disse abertamente, eu sou o caminho. Gente, estamos falando de três inimigos da renovação da mente. Primeiro, terreno que é na beira do caminho. Segundo, terreno que é entre as pedras. E o terceiro, o terceiro terreno é entre os espinhos. e essa terceira terra pode ser chamada de sobrecarga. São as pressões. Capítulo 7, na página 57, a terceira terra que Jesus compara nossas mentes é aquela rodeada por espinhos. Os espinhos pressionam, sufocam e asfixiam o crescimento da semente. Nossa mente tem uma grande tendência de se envolver demasiadamente com preocupações e cuidados desta vida. Este fenômeno tem transformado a nossa sociedade na sociedade do cansaço e do estresse. Se no primeiro problema da renovação da mentalidade nós o chamamos de superficialidade, no segundo nós o chamamos de pressa, este terceiro pode ser chamado de sobrecarga. Até alguns anos atrás, víamos que grande parte das doenças mais comuns tinham como parte da sua fisiopatologia as carências. Faltava saneamento básico, medicamentos, vacina, alimentos, médicos e tantos outros elementos básicos para a boa saúde. Na nossa geração, no entanto, vemos que a maioria dos problemas epidêmicos passam pelos excessos do que antes nos faltava. Hoje falamos muito mais sobre excessos alimentares, obesidade, diabetes, colesterol alto, pressão alta, pressão alta, uso massivo de medicamentos, ansiedade, burnout, abuso de substâncias, acidentes causados pelo excesso de velocidade, congestionamento de veículo, estresse, excesso de trabalho, dentre tantos outros excessos. O progresso nos deu acesso a muitas coisas que antes não tínhamos, porém, me parece que hoje temos em demasia tantos outros aspectos que antes nos faltavam e não sabemos como voltar atrás. Minha impressão é que na nossa deformidade pela queda tendemos mesmo a oscilar entre estes dois problemas, o excesso e a falta. Vivemos um ciclo de excesso compensatório na tentativa de nos proteger do que um dia nos faltou. Algo parecido com o modelo da Torre de Babel. Se um dia nos faltou altura para nos salvar do dilúvio, agora vamos construir uma torre até o céu. Vamos construir uma torre que nos salve do dilúvio. Se um dia nos faltou alimento, agora nos excedemos e comemos demais. Se um dia nos faltou remédio, agora tendemos a nos entupir e a nos entorpecer. Vivemos preenchendo nossas faltas com excessos. A grande problemática é que nada é suficiente e tudo cansa muito porque nossos limites estão distorcidos. Não fomos feitos para este lugar. Nunca seremos plenos neste deserto que a queda nos deixou. Estamos vivendo a síndrome da sobrecarga. E eu identifiquei cinco padrões de resposta à sobrecarga. Gente, ó, primeiro, tipo de terreno que representa a nossa mentalidade que precisa ser renovada, superficialidade, terra à beira do caminho. Segundo, pressa, a terra que está, a semente que caiu entre as pedras. Rápido demais. Terceiro, a que cai entre os espinhos. São os prazeres e os cuidados. É a sobrecarga. Então, ó, superficialidade, pressa, sobrecarga. A sobrecarga pode se manifestar em cinco síndromes. Anota aí as cinco síndromes da sobrecarga. Nós estamos na página 60. automatismo. Para poupar energia, a gente começa a viver no automático. Eu estou tão sobrecarregado que eu começo a fazer o que é o piloto automático. Segundo, estou tão sobrecarregado que eu entro na segunda forma de estar sobrecarregado. Adiamento. Eu começo a adiar coisas e deixar para um outro momento. Eu procrastino e deixo para depois porque em outro momento eu vou estar menos cansado. terceira síndrome. As cinco são com A. Adoecimento. A sobrecarga vai danificando estruturas e eu começo a adoecer. Quarto, anestesia. Eu começo a ficar anestesiado e começo a fugir para alívios e para fugas que me entorpeçam, que me viciem. E o quinto, ativismo. Eu começo a trabalhar ainda mais na expectativa de poder sair desse ciclo de sobrecarga. Então, os três principais problemas da mente humana, superficialidade, pressa e sobrecarga. Beira do caminho, entre as pedras e entre os espinhos. A sobrecarga gera tantos e tantos problemas tais como automatismo, adiamento, adoecimento, ativismo e anestesia. Perceba como é muito fácil para a gente concluir essa nossa parte de hoje. Perceba como é muito fácil estarmos dentro de algum destes espectros. Não conheço uma pessoa que não esteja enquadrada em algum destes três pontos. Ou estamos lutando contra a superficialidade de atenção e distração ou contra a prece e a inconstância ou contra as sobrecargas. O que acabei de descrever é o padrão de mentalidade deformado com o qual já nascemos. Este problema não é demônio, não é falta de fé ou qualquer outra coisa parecida, mas nossa natureza humana, deformada, clamando por redenção e transformação. Agora, conscientes disso, precisamos fazer nossa parte. Precisamos arar a terra e tratar o que precisa ser tratado para que a semente do evangelho seja cultivada e produza o jardim que Deus está plantando em nós. Meu convite é para que, diagnosticando a doença, todos nós percebamos a necessidade do Salvador e Redentor da nossa mente. A dor nos mostra que precisamos de um Salvador, pois só os doentes precisam de remédio. Por isso, o convite de Jesus se estende a nós, se estende a mim e a você. Não há um sequer que não precise de transformação da mente. Precisamos da mente de Cristo semeando nossa mente para pensarmos como ele pensa e sentirmos como ele sente. Nós não somos bons como achávamos que éramos. Nós precisamos da mente de Jesus para transformar nosso deserto em jardim. A mente de Cristo nos levará à atenção, à atenção de uma terra profunda, ao eterno, ao eterno da umidade que nutre a semente, a uma terra que não tem medo do sol e as margens seguras, livres da sobrecarga. A mente de Cristo é a medida certa, o formato com que Deus nos fez para viver. Permita que sua atenção seja aprofundada e alinhada de Cristo, que sua pressa seja alinhada ao ritmo do eterno e que seus limites encontrem as margens seguras nele. Há um convite de Jesus para os sobrecarregados. As sobrecargas são um convite ao eterno. As dores da nossa mente são um desejo pela mente de Cristo. Ah, gente! É por isso que a nossa mente precisa de um redentor, precisa de um salvador, é porque todos nós precisamos de transformação. todos nós precisamos da semente plantando o jardim da mente de Cristo em nós, todos nós precisamos sair das prisões e ir para o jardim. As prisões da mente deformada pela queda precisam ser alcançadas pela semente do evangelho. O capítulo 8 vai falar um pouco de aspectos práticos, não vai dar tempo de a gente falar sobre ele, mas eu quero encorajar você a ler e tem um vídeo sobre isso também no canal, 6 hábitos para desintoxicar a mente. Gente, essa segunda parte, aprendendo a pensar como Cristo pensa, é importante demais para que a gente possa ir para a terceira, que é sentir como Cristo sente. Mas a gente vai precisar arar essa terra, a gente vai precisar passar por um processo de transformação. Então eu quero orar com você por isso, eu quero orar para que a nossa terra hoje, para que o nosso coração seja escavado, arado, para que essa semente do evangelho possa fazer sentido. Quero orar por você que percebeu um padrão de superficialidade, um padrão de pressa, um padrão de sobrecarga. Eu quero te convidar ao arrependimento agora. O arrependimento é o alinhamento do nosso coração ao coração de Jesus. Eu quero te encorajar a fazer essa oração genuína e sincera, de entrega do seu coração e de tratamento dele, do que precisar ser tratado. Quero que você seja muito diligente com o que o Senhor é diligente. Eu quero que você seja muito responsável com o que é importante para o Senhor e o Senhor se importa com o meu e com o seu deserto. Tanto é que o Espírito conduziu Jesus ao deserto para que faça do seu deserto, do meu deserto da mente, um jardim de intimidade com ele. Quero orar pela sua mente agora. Quero orar pela sua mente, quero orar pelo seu coração, para que ele seja alinhado ao coração de Jesus. Você precisa dessa oração? Comenta aqui, comenta aqui, escreve aqui nos comentários, eu preciso, eu preciso alinhar o meu coração ao coração de Jesus. Eu preciso alinhar o meu coração de Jesus. Eu preciso sair das prisões e ir para o jardim. Se você precisa, vamos orar. Pai, muito obrigado. Muito obrigado porque a tua semente pode transformar todos os desertos. Não tem deserto seco ou árido demais, não tem campo de batalha que o Senhor não possa pacificar e transformar em um lindo jardim de intimidade com o Senhor. Nós queremos nesse momento entregar o nosso coração superficial, apressado e sobrecarregado ao Senhor. Nós queremos nos arrepender de quem somos e não apenas do que fazemos, porque queremos ser como tu és. A nossa cura é ser como Jesus. A nossa cura é pensar como Cristo pensa e sentir como Cristo sente. A nossa cura não é não ter problemas, a nossa cura é deixar que todos os problemas sejam usados pelo Senhor para revelar a sua glória. Pai, eu oro agora por todos os desertos que existem e por todas as fortalezas que existem em nossa mente, porque hoje o Senhor está transformando prisões em jardins, hoje o Senhor está transformando cativeiros em caminhos, hoje o Senhor está desfazendo fortalezas, destruindo fortalezas, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas são poderosas em Deus para a destruição de fortalezas. Obrigado por isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, ó, se você ficou até agora aqui, não deixa de curtir esse vídeo para que ele alcance mais pessoas. Eu vou encorajar você a fazer, ó, vai ficar salvo, mas você precisa compartilhar com pelo menos cinco pessoas. Pelo menos cinco pessoas você vai compartilhar. Manda aí em alguns grupos, compartilha para que essa mensagem alcance, para que essa mensagem do entendimento de que todos nós precisamos de um salvador para a nossa mente também. Todos nós precisamos de um salvação para a nossa mente chegue no máximo de pessoas possível, tá bom? Você vai fazer isso, vai compartilhar, diz para mim aí se você vai compartilhar. Compartilha. Se você não curtiu ainda, curte. Se você não é inscrito nesse canal, não sei como você não é inscrito ainda no canal do Jesus Cop, se inscreve aqui no canal para você receber todas as notificações. Toda quinta-feira tem podcast do Divinamente, então tem podcast na segunda, tem vídeo na terça, tem podcast Copiando Jesus na quarta, tem podcast do Divinamente na quinta, tem vídeo na sexta, vídeo no sábado. Esse canal aqui é imperdível. Todo crente do Brasil e até os que não são crentes tem que se inscrever no canal do Jesus Cop, porque vale muito a pena, tá bom? Então não se esqueça que toda emoção é um convite para a oração. Saúde mental é pensar o que Cristo pensa e sentir o que Cristo sente porque você, porque eu, porque nós somos cópias de Jesus. Deus te abençoe e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Tchau.